E aí pessoas, beleza? Maravilha! Estamos chegando aqui com o nosso segundo vídeo desse ebook Estudando com o Metrônomo, certo? A gente ainda está de forma bem tranquila, de forma bem simples e nesse vídeo aqui eu quero chamar a atenção para a ligadura de duração, certo? E para a mínima, a gente vai ver que essa situação aqui tem, em termos de som, o mesmo resultado que essa situação aqui Então é super importante a gente entender isso que está rolando aqui Claro, está no começo ainda, as coisas rítmicas são bem complexas e a gente vai crescer nessa complexidade aqui no ebook Então, no vídeo 1 eu trabalhei com as semínimas no compasso quaternário simples E a gente reconheceu a figura das semínimas e a gente viu que ela vale um tempo E essa aqui é a pausa da semínima, beleza? Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é com relação principalmente à duração da semínima Repara o que acontece aqui nesse exemplo A gente tem que lembrar que a semínima, num compasso simples, o som dela vai durar um tempo Então, a gente precisa fazer dessa forma aqui Dó, ré, mi, ré, dó, dó E parar aqui depois de prolongar um pouquinho É diferente, por exemplo, de eu fazer Dó, ré, mi, ré, dó, dó Eu estou fazendo ainda na pulsação o equivalente ao tempo ali da semínima Entretanto, a duração nessa segunda vez que eu fiz, ela está errada Por quê? Porque ficou um somzinho muito curto Dó E um tempo grande de pausa Não é isso que está escrito aqui Então, é super importante a gente atentar para isso Com relação à duração, à ligadura de duração Aqui, o que acontece? A gente tem duas notas dó e elas estão ligadas Significa que a gente vai cantar a primeira nota dó e vai prolongar por dois tempos Já que a gente tem a duração aqui de um tempo Somado à duração de mais um tempo Certo? Então, olha o que acontece É diferente essa situação aqui Onde eu tenho um dó e outro dó e não existe a ligadura É diferente dessa situação aqui Tá? Então, vamos lá Vamos fazer aqui Vamos começar com o metrônomo a setenta Vamos aqui Vou contar e começar Um, dois, três, quatro Dó, ré, mi, ré, dó, dó Dó, ré, mi, ré, dó Dó, ré, mi, ré, dó Dó, ré, mi, ré, dó, dó Dó, ré, mi, ré, dó E aí fecha depois Certo? Então, repara o que aconteceu aqui Eu prolonguei mais o som Por quê? Porque eu tenho duas semínimas ligadas E a mesma coisa aconteceu aqui Com essa figura que eu vou apresentar agora para vocês Que se chama mínima Então, da mesma forma que aqui eu tive dois tempos Aqui eu também vou ter uma nota dó com dois tempos Certo? E essa é, claro, uma maneira mais fácil de representar Essa situação aqui Porque a gente escreve apenas uma nota Mas repara como a figura mudou E aqui a gente já estabelece um conceito muito importante Que é o conceito de duração De relação dobro-metade Certo? A semínima vale a metade de uma mínima A mínima vale o dobro de uma semínima Então, na matemática bem elementar aqui Como a gente viu que a semínima Num compasso 4 por 4 Ela vale um tempo É bem tranquilo da gente deduzir Que a mínima vale dois tempos Volto a dizer Essa semínima está valendo um tempo aqui Por causa dessa fórmula de compasso Não é verdade dizer que a semínima Sempre vale um tempo Isso não é verdade Mas, num compasso como esse aqui Que é o compasso quaternário simples A semínima vale um tempo E a mínima vale dois tempos Agora, é sempre verdade a gente dizer que A mínima vale o dobro da semínima A semínima vale a metade da mínima Certo? Então, essa é a situação Olha aqui também que curioso A gente tem aqui duas pausas de semínima Ou seja, dois tempos aqui de pausa Olha a figura da pausa da mínima Como é aqui Certo? Acima da terceira linha do pentagrama A gente coloca esse pequeno retângulo aqui E isso tem o mesmo resultado Da duração da pausa que isso aqui Dito isso, espero que esteja bem claro Se não tiver, pode perguntar aí Que a gente responde E claro, assiste o vídeo 1 E assiste os outros vídeos Porque a ideia é a gente ir crescendo Na complexidade E também crescendo no andamento Ou seja, agora eu vou para 80 BPM Vamos lá? E esse é bem fácil Uma pessoa que já entenda isso aqui Deve estar falando Pô Carlinhos, esse ficou muito elementar Mas, a gente está construindo o ebook Vamos lá 80 BPM 1, 2, 3, 4 E aqui a gente fechou Bem tranquilo, bem tranquilo Aproveita, se inscreve no canal Se você não está inscrito Não está inscrito ainda E para cada videozinho desse aqui Eu estou fazendo também shorts Onde você tem somente o treino ali Eu boto metrônomo a 70 A 80 A 90 A 100 A 110 A 120 E aí é só para treinar Não tem essa explicação toda Vamos lá 90 BPM agora 1, 2, 3, 4 Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Dó Dó, Ré, Mi, Ré, Dó Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Dó Dó, Ré, Mi, Ré, Dó Massa, né? Vamos para o 100 BPM agora 100 BPM Estou chegando aqui no metrônomo Meu teclado ficou pronto O teclado que tem o metrônomo Que eu gosto mais de usar ele Peguei na assistência Vou ligar ele hoje No próximo vídeo A gente já vai ter o metrônomo do teclado Mas vamos aqui no celular por enquanto 100 BPM 1, 2, 3, 4 Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Dó Dó, Ré, Mi, Ré, Dó Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Dó Dó, Ré, Mi, Ré, Dó Massa, né? 110 BPM Vamos lá Para finalizar aqui esse vídeo 110 1, 2, 3, 4 Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Dó Dó, Ré, Mi, Ré, Dó Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Dó Dó, Ré, Mi, Ré, Dó Dó, Ré, Mi, Ré, Dó isso aqui no seu instrumento, eu estou colocando esses elementos aqui muito simples, justamente para que todo mundo possa praticar, então se você toca piano, se você toca violão, se você toca flauta, clarinete, violino, viola, enfim, é disso que a gente está falando, tocar as notas certo, na duração certa, e o grande barato do metrônomo é que a gente começa lento para a gente entender e acreditem até quanto mais lento, mais difícil é para a gente fazer quando tem uma subdivisão mais complexa, muito lento fica mais difícil, mais rápido fica mais fácil, mas a gente começa lentamente encaixando cada nota no lugar, você pode solfejar isso aqui também, certo? E à medida que a gente vai ganhando segurança da questão rítmica, a gente vai acelerando e vai acelerando, e aí claro, à medida que acelera, aumenta a complexidade técnica, né? Então assim, você já tem que estar mais seguro ou mais segura no instrumento, na técnica do instrumento, para tocar algumas coisas mais rápidas, como vai chegar daqui a pouco. Eu estou começando devagarinho, porque eu quero explicar bem, se você não entendeu ainda a ideia do metrônomo, assiste o vídeo 1, que ele é super importante, lá eu digo direitinho como ler a semínima no compasso quaternário simples e estudar isso com o metrônomo, beleza? Obrigadíssimo moçada, um forte abraço, até a próxima, não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal e ajudar a compartilhar. Quando eu chegar no metrônomo 5, certo? No exercício 5, eu lanço a primeira versão do e-book, beleza? Obrigadíssimo, até mais, valeu!